A Índia Fui em férias passear Torno na realidade Um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu O pílulo me flechou Sem eu sentir Perdidamente Eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor E lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia Vou voltar Pra ver meu bem O pílulo me flechou O pílulo me flechou Sem eu sentir Perdidamente Eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor Que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia Vou voltar Pra ver meu bem A Índia Vou voltar Pra ver meu bem A Índia A Índia Vou voltar Pra ver meu bem A Índia A Índia Legenda Adriana Zanotto